De hoje até sábado acontece em todo o Brasil a semana do microempreendedor e no Amazonas não é diferente, acontece aqui em Manaus e também 29 municípios aqui do nosso estado. Para falar um pouco mais sobre essa programação, nós vamos conversar agora com a Lamice Cavalcante, ela que é diretora técnica aqui do SEBRAE Amazonas. Lamice, o que vão ter aí nesses 43 cursos que vão ser ministrados, não só aqui, mas também nesses municípios? Bem, essa oitava semana do microempreendedor individual, nós vamos estar tendo 43 cursos gratuitos, todos voltados para gestão, para empreendedorismo, fluxo de caixa, todos direcionados à sustentabilidade do microempreendedor individual, bem como mostrar para eles a questão da formalização, dos benefícios que é trazê-los para a formalização. Hoje em todo o estado são cerca de 54 mil microempreendedores? Isso, 54 mil em todo o estado do Amazonas, sendo cerca de 33 mil só aqui em Manaus, ou seja, 60% desse total está aqui na capital, em Manaus. Agora, quais são os segmentos mais comuns? Segmentos mais comuns é salão de beleza, comércio de mercadinhos, alimentação, esses são os prioritários, principalmente na área de comércio. Nós sabemos que com essa questão política e econômica aqui do Brasil, muitas empresas acabam fechando, né? O índice tem sido alto de 2015, 2016, cerca de 30% e esses cursos podem ajudar a dar oportunidade para esse microempreendedor? Com certeza. A crise política abalou a economia como um todo. Então, esses microempreendedores individuais, que são os menores, que são os que mais são atingidos com a crise, eles acabaram diminuindo realmente a quantidade de microempreendedores de um ano para outro e aumentando muito a questão da baixa de empresas. Porém, esses cursos, essa ação é justamente para trazer para eles a questão da sustentabilidade, né? Trazer a questão de mantê-los no mercado, ajudá-los com ações de inovação, mostrar para eles o que eles podem estar melhorando na sua gestão, no seu empreendimento, para que eles se mantenham no mercado e voltem a crescer. A gente trata muito a questão de tirar o S da crise e criar, ajudá-los a criar para se permanecer no mercado. Só para lembrar, quem pode participar e até quando? Podem participar todos os microempreendedores individuais que já estão cadastrados aqui no Amazonas, bem como aquelas atividades que já desenvolvem e que estão ainda na informalidade e que queiram ter informações a respeito dos benefícios, dos direitos e dos deveres que a formalidade vai trazer para a sua empresa. Porque você estando formal, você com certeza tem maior probabilidade de crescimento e de desenvolvimento da sua empresa e depois ela tornasse uma microempresa, uma pequena empresa e uma grande empresa. E aí crescendo, né? Obrigada pelas informações. Lembrando que os 43 cursos estão sendo ministrados durante toda essa semana aqui no Amazonas, Manaus, 29 municípios do Amazonas, de segunda a sábado.